11 horas e 30 minutos, a gente continua por aqui? Não, seu Israel, vamos para as ruas de Três Lagoas, onde está o Alfredo Neto, para falar aí, movimentação tímida, né? Mas tem gente aí passeando, transitando na área central da nossa querida Três Lagoas. Ô Alfredo, como é que está a situação do comércio aí? Muitas lojas abriram ou não? Olá Israel, sim, bastante lojas abriram. Agora a gente vê uma movimentação um pouco mais tímida, que já está a beiranda aí o horário do almoço, então muitos ainda não sabem até que hora o comércio vai aberto. Outras pessoas vieram assim que acabou o desfile, então tivemos um grande fluxo assim que foi encerrado o desfile cívico. Mas com o passar da hora, poucas pessoas vão permanecendo. A gente vê bastante maridão carregando sacola, as patroas ditando o ritmo aonde ir visitar e comprar. Com o nosso cinegrafista Rosildo Moura, pode mostrar para você. Em um pedaço aqui da Paranaíba, a gente tem algumas lojas fechadas, outras abertas e um fluxo mais tranquilo. Já no outro ponto da rua Paranaíba, a gente tem mais lojas abertas e um fluxo um pouco maior. De vez em quando aí dá uma aumentada, depois diminui. Mas a gente vê que depois daquele grande movimento, o movimento vai caindo. Eu conversei com uma gerente de loja, Isael, e ela falou um pouquinho sobre o horário de atendimento nesse dia especial. Vamos ouvir o que essa gerente contou para nós. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Então, decidimos abrir no feriado pelo fluxo que é ter aqui no centro. E hoje estamos abertos desde as 8h30 e vamos até as 1h30. Até 1h30, para quem ainda deseja vir, dá tempo, há vontade para poder comprar, fazer aí a sua negociação. E é claro, algumas lojas permanecem fechadas, outras abertas. As lojas que preferiram abrir no dia de hoje, precisou fazer uma conversa, uma autorização especial do Sindicato do Comércio, devido ser um feriado nacional. Mas para quem vir aqui no centro, terá bastante lojas, seja aquelas lojas grandes, de grandes marcas ou lojas locais. Tem lojas para todos os gostos, para você comprar ou você fazer aí a troca, devolução de algum produto. E a gente continua aqui, Isael, aproveitando, vendo a movimentação e vendo como está o clima do comércio. E a gente volta com mais informações assim que for necessário, Isael. Tchau!